Música Boa tarde, terceiro ano, vamos começar com a nossa aula da terça-feira, 1º de setembro de 2020 e vamos com a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus o Pai nosso encaradinho já hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos está ofendido não deixeis cair em tração, mas não presteis os males, amém vamos com a nossa chamada? Júlia Lince Davi Luca José Cauã Alice e Manoel E na página 50, vamos estar continuando o nosso exercício, certo? No quarto, vamos resolver os problemas matemáticos? A Michelle tirou R$367 dos R$500,00 que estava em sua conta, com quanto ela ainda ficou? Então vocês irão colocar a sentença, colocar R$500,00 menos R$360,00 R$500,00 menos R$367,00, certo? Lembrando que o maior número sempre fica em cima e o menor embaixo Então vocês irão armar uma continha e irão colocar a resposta embaixo, certo? Então assim vocês irão responder o quarto, AB, quinto, ABC, certo? E no livro de tabuada, na página 18, vamos dar continuidade ao nosso exercício No quarto, de acordo com a tabela de subtração, vocês irão responder, certo? E depois irão responder, letra A Por que a tabela de subtração não está completa? B O que acontece na diagonal, de cima para baixo, da esquerda para a direita? Quinto Descubra e desenhe a palavra que você decifrou, certo? E na página 19, vocês também irão dar continuidade ao exercício, tá certo? Decifrando os números e desenhando embaixo de cada coisa que está sendo E assim concluímos a nossa aula de hoje Fiquem todos com Deus, espero todos vocês para a nossa próxima aula E lembre-se, fiquem em casa e estude com a gente E aí